Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno comparativo entre o Rambeck CY789 e uma luneta digital a Chitong HT60. Chumbinho Estrela de Prata 635 Slug de 60 Grams, para você utilizar monotiro. 60 Grams, para você utilizar ela monotiro. 60 Grams, monotiro. Chumbinho Estrela de Prata de 44 Grams 635, para usar em magazines. Chumbinho Estrela de Prata, Slug Meta e 544 Grams. Perfeito. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento do Chumbos Estrela de Prata, que tem hoje 11 modelos de chumbo, que você pode escolher à vontade, tá bom? Até o final do ano vai ter mais 3 modelos disponíveis aí para vocês. Se você deseja um chumbo para tirar à vontade, pode escolher o Chumbos Estrela de Prata, que o preço dele é bacana e a precisão é bacana, tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, não vou me deter muito a detalhes técnicos entre uma e outra. Vou falar o que eu senti entre uma Hanback e uma luneta digital, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do Hanback. O Hanback, ele é um monóculo de visão noturna, que foi desenvolvido para observação de animais durante o dia e durante a noite, tá bom? Ele filma, ele tira fotos, ele tem um áudio muito bom. Ele tem uma tela bem grande. Essa tela grande proporciona você ter um campo de visão bem grande, ou seja, você consegue ver bastantes objetos à sua volta. Então, ele te proporciona você fazer disparos mais rápidos. Ele também é bem confortável para você atirar usando apenas eles, porque com o próprio trilho dele aqui, ele já fica na altura do olho aqui, que proporciona um conforto muito grande para você fazer os disparos. O Hanback, em disparos mais longos, com calibres menores, que nem 4,5, 5,5, 6,35, você tem um pouquinho de dificuldade de fazer os seus disparos de precisão, porque ele começa, quando você dá o zoom muito grande nele aqui, ele começa a ficar chuviscado. É um problema de várias câmeras fotográficas, de várias filmadoras, não é só do Hanback. Lembrando que é um equipamento que custa barato, custa R$ 1.500, não é caro, o pessoal acha que é caro, não é caro. É um equipamento mais barato, que faz muita coisa. Por exemplo, é um monóculo que tem a função de observação de animais, que tem um campo grande. Ele é um monóculo que permite fazer disparos como red dot e como luneta. Ele é um monóculo que permite você filmar, permite você fotografar. Então ele tem vários recursos que vale a pena ter sim o Hanback. E o preço dele R$ 1.500, se você comparar com filmadoras do mercado, é muito barato. Então você tem que pensar dessa maneira. Lembrando também que as lunetas que você vai comprar ópticas aí, custa na faixa de R$ 1.000, lunetas top de linha, é mais ou menos isso daí. Então não foge muito de preço. Então o preço dele é bem confortável. A vantagem dele é que ele tem duas lanternas, uma 840 e também uma 950, que você permite você fazer seus disparos à noite. Como o red dot ele funciona muito bem. Para disparos até 25 metros, a filmagem dele é muito boa. O campo de visão é muito bom. Os tiros de precisão também é muito bom. Então qual é o conselho? Se você não faz tiros de precisão e vai usar apenas o Hanback para diminuir peso, para ficar mais confortável, ele é muito utilizável e pode ser utilizado a 25 metros com facilidade com tiros de precisão. Ele é fácil de operar mesmo, tá? Ele não vem com todos os recursos que uma luneta digital vem. Mas, para quem está começando, é uma excelente opção para fazer filmagens, para fazer disparos de noite, de dia e também em abates de espera ou mesmo abates com o animal andando. Não falo correndo, tá? Se ele estiver andando, você consegue acompanhar muito bem o animal, porque ele tem um campo de visão grande. Então você consegue realmente acompanhar o animal, né? Você consegue acompanhar ele e fazer o disparo com o Hanback com tranquilidade. Não é difícil de operar ele. Eu aconselho, sim, para quem está entrando no mundo de visão noturna, no mundo de disparos com as lunetas digitais, começar pelo Hanback. Agora vou falar a respeito da luneta. A luneta é um equipamento bem menor que este monóculo que é o Hanback. Ele é bem menor mesmo, bem mais leve e ele tem o perfil mais baixo, como vocês podem ver aqui, ele é menorzinho. Então, uma arma igual a caçadora aqui, você precisa colocar um elevador de trilho. Nas outras armas convencionais que a coronha é mais embaixo, você não precisa colocar esse elevador, tá? A qualidade de imagem de uma luneta para o Hanback é brusca. A diferença é muito grande. Os disparos com essa luneta, por exemplo, o HT-60, a qualidade de imagem é tão boa e tão nítida, que não perde nada para uma luneta óptica. Há disparos, por exemplo, de 40 metros que eu efetuo aqui. Os ajustes também são fáceis de fazer. O que eu digo fáceis de fazer? Você consegue ajustar com facilidade e os acertos são muito superiores ao Hanback. É muito superior ao Hanback mesmo os acertos, mesmo com calibres 4,5, 5,5 e 6,35. Então, se você precisa fazer disparos de precisão de calibres menores, essa luneta aqui te resolve. Custa mais do que o dobro do Hanback, mas ele também te oferece muito mais que o Hanback. A diferença entre o Hanback é R$ 1.500,00. Uma luneta dessa você vai achar na média de R$ 4.000,00. Então, é mais do que o dobro. Só que ele também te oferece muito mais recursos, tá? Muito mais recursos. O hi-fi dele é muito bom. A imagem é excelente. Para quem gosta de fazer filmagem, meu Deus, é um espetáculo. Para fazer tiro de precisão, é um espetáculo. Só que o campo de visão dele é menor, tá? Então, você, por exemplo, não consegue acompanhar um animal. Por exemplo, você vai fazer um disparo, o animal está andando muito rápido, você tem que andar devagar. Se você andar muito rápido, você não consegue utilizar ele. Porque, por ela ter uma lente muito boa, ela fecha o foco, né? Ela fecha o foco para ganhar qualidade de imagem. Então, é um equipamento para fazer tiros de precisão mesmo. O ajuste de paralaxe dele, que diz de 10, é muito fácil e é bem devagarzinho. Bom, eu vou resumir para vocês, para não ficar um vídeo muito longo. Se você quer fazer disparos de precisão, de precisão e quer uma filmagem de qualidade, é uma luneta digital, tá? Não tem jeito. Se você quer qualidade de imagem, você quer disparos de precisão, é uma luneta, tá bom? Tanto para curtas distâncias, médias distâncias, longas distâncias, é insuperável. Só que você vai pagar mais do que o dobro para ter essas qualidades. A vantagem, leve, compacto, economiza muito mais bateria. Por exemplo, essa luneta aqui, a bateria dela dura 8 horas com tranquilidade. O RAMBEC, 2 horas. Por que só 2 horas? Porque a tela do RAMBEC é muito grande, consome muita energia. A tela da luneta, ela é pequena e consome pouca energia. Então, quer qualidade de imagem, quer precisão, não se incomoda em perder um pouco de campo de visão, né? Porque ele foca mais. Então, vai de luneta digital. Quer um equipamento mais barato, mais fácil de utilização, que ela é mais fácil de utilização, assim, você, os teclados dela, que é muito mais fácil de você utilizar, muito mais fácil de você, porque não é um equipamento voltado para tanta precisão igual uma luneta, ele te resolve. Se você vai fazer disparos de 10, 15, 25 metros, meu amigo, está dentro do esperado. Não pode comprar sossegado. Agora, se você, não, eu quero fazer disparos com uma qualidade superior e uma filmagem superior, vai de luneta, tá? Não quer dizer que você não vai utilizar isso aqui para fazer disparos da longa distância. Eu estou falando que a qualidade de precisão e a qualidade de imagem é bem menor do que uma luneta. Esse equipamento aqui já está vendido com carabino e tudo, é uma 635, com rambeck. Já está vendido isso aqui para um amigo meu, vai para o Mato Grosso essa arma, tá? Do jeito que ela está aqui, vai para o Mato Grosso essa arma, parabéns! Ele só pediu o cano mais longo de 24 polegadas, esse aqui é 18, ele vai com cano de 24 polegadas. Já ficou com ela porque ele vai fazer disparos de espera, vai fazer controle e o abate em espera, então ele comprou esse aqui para fazer disparos à noite, vai lá para o nosso amigo lá no Mato Grosso, tá? Beleza! E eu vendi ela realmente com rambeck porque eu vou comprar outras lunetas de visão noturna para que eu possa fazer outros vídeos para vocês. Eu não consigo ficar com equipamentos caros aqui, acabo ficando com equipamentos caros, então acabo vendendo as que eu já fiz os testes e as avaliações, tá? Então vocês já não vão ver mais o rambeck em nossos vídeos, vai ver apenas essa luneta e um outro equipamento está chegando para mim para fazer vídeos e eu acho que no mercado brasileiro está faltando muitos vídeos desses equipamentos, então essa foi vendida para mim comprar outro equipamento para fazer mais vídeos para vocês e falar a minha opinião para vocês, tá? Tem bastante vídeo da rambeck aí no canal, é um espetáculo, gostei demais e vamos aí continuar nossos vídeos com os equipamentos digitais aí para que você possa fazer a sua escolha da melhor maneira possível aí, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto